Vamos agora falar sobre um dos grandes problemas que acontece no Brasil na relação entre vizinhos. É a perturbação do sossego. O som que o vizinho faz, o barulho que o vizinho faz e que acaba provocando incômodos, acaba provocando insatisfação e até rivalidade e inimizades na vizinhança. Sobre esse assunto, nós vamos conversar com o engenheiro acústico, que é diretor-geral da Zeta no Brasil e da Zeta Itália, Antônio Escofano. Antônio Escofano, bom dia. Bom dia. Prazer é meu estar aqui no Brasil e falar com os ouvintes. Antônio, vamos falar um pouco sobre essa norma e eu pergunto a você sobre a norma de conforto acústico, de desempenho acústico que existe no Brasil, porque ela é baseada na norma de desempenho acústico que já existe na Itália. Sim, essa norma saiu no Brasil mais ou menos dois anos atrás. Essa é baseada na norma de desempenho acústico que já nasceu na Europa nos anos 90. Essa norma praticamente muda o pensamento das pessoas, porque até hoje todo mundo pensa que o problema do barulho do vizinho é baseado no vizinho mesmo. Na verdade, com a norma de desempenho, o problema não é o vizinho que é barulhento, mas o prédio que não está isolado bem, que não está resolvendo a norma de desempenho. Quer dizer, então é uma maneira diferente de pensar, porque aqui no Brasil, principalmente quem mora nos edifícios, escuta o vizinho de cima andando, as crianças fazendo barulho, escuta às vezes até a descarga de noite no banheiro do vizinho, escuta a tosse da pessoa que mora embaixo, enfim, é uma série de transtornos, sem falar nas festas, que podem ser geradas a partir do problema de conforto acústico. Então, esse problema na Europa deixa de existir ou diminui em função dessa norma de desempenho acústico? É por aí? Ou seja, esse problema do barulho é problema da construtora que desenvolve o prédio? É, isso mesmo. Quando um prédio na Europa não respeita a norma de desempenho, isso vai gerar um problema para a construtora, que tem que resolver esse problema, ou o preço do prédio mesmo vai cair até um 30%, 40% do valor dele mesmo. A norma de desempenho pega em consideração todos os índices de rumorosidade de um prédio, que pode ser a isolação acústica entre a parede, isolação pelo piso, até o barulho da descarga, até também a fachada, o isolamento acústico da fachada. Agora, como é que isso acontece? Isso aí são materiais que são utilizados na construção, é o desenho da construção, é uma nova forma de construir. O que é que muda para que essa norma seja atendida? Na verdade, muda tudo, porque muda o desenho, porque é uma nova concessão de pensar a arquitetura do prédio, porque, por exemplo, se você tem que respeitar a norma de desempenho, não pode prever que o banheiro fique na mesma parede da suíte do apartamento do lado, muda os materiais, porque até hoje nunca foi usado, ou raramente foi usado material de insolação acústica entre as paredes, por exemplo, entre os pisos, e também muda a fachada, então muda as quadrilhas, muda toda a parte de borracha que tem que ser presente na janela para ter uma insolação acústica. Agora, isso acrescenta muito no custo de uma construção, no custo da obra, Antônio? Não, na verdade a gente já calculou esse custo em mais ou menos até um 3% do preço normal de construção, então é isso mais ou menos o incremento que você vai ter no preço de construção. É mais importante que sejam escolhidos materiais corretos, porque muito frequentemente eu vejo que tem preços, por exemplo, que tentam resolver a norma de desempenho, mas com o uso de material errado, como, por exemplo, às vezes se usa o isopor, que é um material tipicamente usado para isolar o frio, aqui às vezes eu vejo esse material usado para isolar o barulho, isso é totalmente errado, a gente até testou isso e vejo que até pode piorar, ou usa também para isolar do calor, isso também está errado, porque o isopor é somente usado para isolar do frio. Isso é uma coisa, isso já é um detalhe curioso, ou seja, as pessoas aqui, historicamente, pensam que o isopor é um isolante acústico, ele corta a reverberação, ou é um isolante térmico, então ele não serve, não é bom nem para uma coisa nem para outra? É, é um isolante térmico, mas somente para a parte do frio, se você, obviamente, se você vai no norte da Europa, onde tem muito problema de frio, o isopor pode ser um material interessante, com o problema de transpiração, ok, você tem problema de muflagem, pode ter problema de muflagem, mas não é um isolante nem térmico para o quente, para o calor, nem problema, obviamente, com certeza, não é um isolante acústico. Ok. Bom, o custo não aumenta, mas isso em torno de quanto por cento que você tinha mencionado, que aumenta o custo de uma obra? É, um 3%, até um 3%, porque depois depende de como você vai construir o prédio, de como você vai ter um apartamento do outro, do outro, então depende, mas pode chegar até um 3%, como pode ser também que praticamente o custo fica invariado. Não muda o custo, então com 3% no custo da obra, você tem um prédio com tratamento acústico, atendendo a essa norma de desempenho e, evidentemente, um conforto maior para os seus moradores. Isso passa a valer no Brasil a partir de quando, Antônio? Na verdade, está já valendo há dois anos. A diferença é que agora são as prefeituras que têm que cobrar isso, que têm que fiscalizar isso. Mas eu gostaria também de falar de outra coisa. Essa norma de desempenho, eu espero que, pelo menos aqui no Brasil, porque também não aconteceu lá na Europa, não vire somente um problema de poder respeitar uma lei, mas isso vai virar também uma coisa positiva pelo mesmo construtor, que vai fornecer, vai utilizar essa ferramenta, como uma ferramenta comercial também, para vender um prédio que respeita a norma de desempenho, mas, especialmente, um prédio muito confortável para os moradores, um prédio que tem um maior nível de qualidade, um prédio onde os vizinos vão morar juntos sem problema nenhum. Isso é muito legal. O Tony, isso tem uma certificação para que esse prédio, atendendo a essa norma, ele passe por uma certificação? Sim, tem duas certificações, na verdade. Porque você tem que fazer um projeto acústico antes, para demonstrar que o prédio vai atender a norma de desempenho, entende a parte do projeto, os acústicos vão acompanhar os engenheiros, os arquitetos na projetação do prédio, e no final tem uma certificação, tem um laudo acústico que vai comprovar que esse prédio está respeitando a norma de desempenho. Então, você pode até botar uma placa em cima do prédio, que esse prédio está respeitando a norma de desempenho. Então, isso comercialmente realmente tem muito valor, você agrega pouco valor de custo na obra e oferece um prédio com uma certificação de conforto acústico, ou seja, é um prédio de alto nível. Eu pergunto a você, essa certificação vale no Brasil? A Zeta Brasil Engenharia está credenciada a certificação nacional e internacional? Sim, a Zeta está acreditada internacionalmente para poder emitir esse tipo de certificação. A gente tem também um laboratório onde a gente certifica os materiais e os certificados têm um valor internacional, porque a norma é uma norma internacional. Muito legal. Antônio, as pessoas interessadas em mais detalhes sobre essa norma de desempenho, ou em mais detalhes de como fazer, ter projetos junto com a Zeta para melhorar a condição do seu prédio, como isso é possível? Nós temos, obviamente, um site onde você pode achar zetabrasil.com.br, mas você pode também nos visitar, a gente está em Cubada, a gente está na InCity, na Unifei, o nosso número de telefone é 3629-1610, mas também a gente seria bem feliz de visitar você, onde você quiser, para informar como pode respeitar essa norma de desempenho, o que implica essa norma de desempenho, como poder resolver o seu problema na área da acústica. Antônio, isso também vale para o setor industrial, porque nós sabemos que as unidades de produção, as fábricas, às vezes, são muito barulhentas, produzem muito ruído, isso também é válido? É, tem outras leis, mas o assunto é o mesmo, tem o problema do barulho para os trabalhadores, o problema do ruído, que pode afetar o ouvido dos trabalhadores, então a gente trabalha também nessa área, e tem o problema da acústica ambiental, o problema de impacto acústico. Qualquer novo empreendimento que vai nascer em uma área, tem que fazer o impacto acústico, ou seja, não deve mudar o ruído que normalmente estava presente em uma área. Se você mora, por exemplo, na Roça, obviamente não pode fazer uma fábrica que faz muito barulho, porque você vai atrapalhar todo o que era o nível normal, o nível médio de ruído que ficava nessa área. Bom, isso na Europa já é uma realidade. Você, no seu pensamento, na sua experiência, isso entra no Brasil para valer? Ou seja, é uma realidade, é um futuro que não tem jeito de mudar? Não, porque é óbvio que também no Brasil vai ser no futuro muito importante, porque todas as pessoas hoje vão sempre mais pesquisando, vão sempre mais procurando um conforto, que seja conforto acústico, conforto térmico, também está aumentando o número dos prédios, também no Itajubá nós estamos vendo muitos prédios nascendo de um dia para o outro, então vai piorar a situação o problema do conforto acústico. Todo mundo agora está procurando isso. Você vê também nos equipamentos elétricos, no eletrodoméstico. Você está vendo sempre mais presente as placas que falam do ruído que gera um eletrodoméstico. Essa é uma tendência que na Europa já nasceu muitos anos atrás, acho que também aqui no Brasil, daqui a breve, todo mundo vai precisar desse conforto acústico. Então está ok. Antônio, muito obrigado, foi uma entrevista muito legal. Obrigado a você pela oportunidade. Conversei aqui com o Antônio Escofano, que é o diretor da Zeta Brasil Engenharia, empresa que faz parte da Insite dentro da Unifei, em parceria com a Universidade Federal Itajubá, e conta com a colaboração da empresa italiana Zeta Lab, que já trabalha na área de engenharia acústica, trazendo essas novidades aqui para o Brasil e que com certeza vai ajudar em muito a harmonizar um pouco esses problemas que são gerados entre vizinhos e gerando também uma melhor tranquilidade, um conforto acústico, menos barulho para todos. Obrigado.